Aqui no município de Rolimor acontece de segunda a segunda praticamente as feiras. Essas feiras são realizadas pelos produtores, através da agricultura familiar. Porém, ainda há uma situação que está preocupando eles quanto a feira que é realizada na quarta feira, que já era para ter mudado de local e ainda permanece no local antigo. A gente vai conversar com o José Carlos, que é presidente da feira, que vai explicar um pouco mais como está essa situação. O deputado Crespim veio e liberou um recurso de 100 mil reais para mudar a feira. Até ela vai de a par do ginásio esporte, foi tudo tratado, ali já é a área da feira. Mas a administração, não sei o que que vê naquilo, condena uma máquina, que não funciona. Mas quando essa máquina veio, esse recurso chegou para nós em novembro de 2019. Então, não é hoje. Ele já foi negociado várias vezes e não tem mais como negociar. Até tem um senhor aqui, o assessor do deputado, está correndo atrás. A prefeitura fala que a máquina não funciona. Essa máquina que você fala é a máquina que faz os broquetes. É, não funciona. Aí o homem que pegou, que é o Miguel, disse que ela funciona. Estão em teste com ela hoje. Se vai funcionar ou não vai. Ou é o jeito de trabalhar. Eu só sei que para nós é muito preocupante nós perder esse recurso. E lá é uma área própria, né? Nós saem da rua, não perturba morador, não perturba ninguém. Só tem 45 dias. Ou faz ou vai devolver o recurso. O projeto tem? Tem, o projeto tem. O prefeito falou para nós, causa o contrário, ele vai devolver esse recurso. Mas não pode renegar a área. Não é o broquete, é a área que é nossa. Sabe? É a área. Se nós renegar, nós podemos perder a área também. E aí acho que é pior. Diz o secretário da Agricultura que tem um jeito de fazer um cascalhamento até broquetear. Só que ali a polêmica também é a energia, né? A energia fica em alto custo. Hoje para montar aquela energia ali, por menos de 8 mil não arruma aquela energia. Aí vamos ver com a secretaria, se eles bancassem a despesa, eu creio, e fazer uma reunião cascaiana não muda. Porque sai daquela área lá. Eu sei que tem gente prejudicada ali. E como tem? Pessoas que saem 4 horas da manhã, chegam 8 horas, 9 horas, não tem como se guardar para dentro de casa. Ele tem que ficar acordado até 10, 11 horas para ele poder guardar o caminhão dele. É uma rua que também quer movimentar. É um movimento. Você tem aquele mercado, tem aquela padaria. É muito complicado. Nós estamos esperando hoje o assessor do deputado ver o que ele resolve. Estou ligando para ele, ele não me retorna. Ele está correndo atrás. Até as formas de madeira ele tinha conseguido. Porque não pode ter lá 10 formas. Só 10 formas dá 50 bloquetes. E 50 bloquetes é uma hora de serviço. Nenhuma hora não vai. Então não pode ter só aquilo lá. Então, e parece que o homem que arrumou a máquina ia com a equipe dele lá. Diz que ele vai mostrar para a prefeitura que a máquina funciona. Muitos não estão nem fazendo feira. Você vê que é tanto que eu pedi tampar um buraco naquela feira Cidade Alta. Nas águas passadas, agora é que vieram tampar. Olha só. É muita lentidão, é muita... Não sei se... Eles choram recursos. Mas não para esses caminhões, gente. Eu acho que não... Ainda o secretário novo lá falou para mim assim... Ó, Zé Carlos, vou começar pela rua da feira. O tampa buraco. Vocês têm feira quarta-feira. Uma coisa... Foi uma atitude boa dele. Boa mesmo. Como tem um movimento, ficou boa a rua tampar do buraco. Que estava feio. Nós estávamos vendo que ia ter hora e ia cair gente. E se machucar ali. Então é complicado. É isso que nós lutamos. Você olha só que nem nós estamos aqui. É três coisas. Ela é faia. É cheia de buraco. Então o custeio disso aí caiu demais. Está dando muito trabalho para nós sobreviver.